E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo galera, Nubia Pro 4.0, nosso último capítulo dessa série maravilhosa que eu tô trazendo pra vocês aí no canal. Antes de tudo, queria agradecer imensamente a galera que acompanhou até o final a série. Em breve teremos grandes mudanças no Daughters, então o próximo Nubia Pro provavelmente será ano que vem. Então temos aí um ano sem Nubia Pro. Como o jogo vai mudar muito, então cara, tenho que aprender sobre o jogo. Eu gosto de trazer super dicas pra galera aprender e evoluir muito rápido e muito mais fácil, né? Agradecer toda a galera nova que apoiou com gostei, com comentário, usando a tag Epic, Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. Tem que fazer meu jabá aqui, cara. Não esqueçam, antes das compras, tá? Bota lá a tagzinha direitinho. Inclusive a minha tag tá bugada, tem vezes que você reinicia o jogo e a tag sai. Então toda vez que você for pensar em fazer alguma compra, já vai lá na loja, debaixo do personagem, coloca Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. Cara, isso ajuda demais. Inclusive o canal só tá aqui até hoje devido ao apoio de vocês com a tag de criador, tá? Sem a tag o canal já tinha fechado há muito tempo, porque tem que pagar as contas, né cara? A gente não vive só de luz, tem que se alimentar e pagar as contas. Eu tenho um filho pequeno, então o gasto é bem grande. Vamos falar sobre a série. De fundo eu vou colocar uma gameplay, inclusive passando a primeira heróica nessa conta. A heróica é um conteúdo endgame, galera. Vou dar um esporra aqui pra galera nova, porque eu tô vendo muita gente iniciante fazendo coisa errada, cara. Eu trouxe a série pra vocês aí, dando dicas, fazendo a melhor forma de você evoluir no jogo. E é claro, com a minha opinião, tá? Sei que muita gente talvez não concorde com a minha opinião, com o meu gosto, com a minha escolha, seja de arma, seja de build ou seja de qualquer coisa. Mas a série é baseada na minha opinião, na minha experiência no game. E eu entendo que tem muita gente que tem dificuldade. É essa galera que eu tô focando a série. Muita gente provavelmente vai ver essa série aqui e vai falar, caramba, eu tô muito mais avançado do que ele tá falando. Sim, a série é focada na galera que tem um pouco de dificuldade no game. Então por isso que eu penso muito como iniciante, como uma galera que tem dificuldade. Escolho itens que vão favorecer o aumento de vida, escudo, sobrevida, pra galera começar a aprender aos poucos e não já chegar usando uma tempestade e já fazendo uma destemida. A ideia é ser aquela progressão devagar e contínua até o endgame com facilidade. Sem ser muito tryhard, que eu sei que tem muita gente que é casual no jogo. E o esporra é o seguinte, galera iniciante, faça as coisas devagar. Não tente botar a carroça na frente dos bois, como diria meu avô. Primeiro que a provação destemida, a provação difícil, né? Ela vai te dar marcas douradas. Com as marcas douradas, você vai comprar itens cosméticos. Você não vai conseguir comprar com marcas douradas, amok, especial, mod pra sua arma. Então esqueça provação destemida se você tá no início do game. Esqueça heroica. Heroica também vai te dar itens cosméticos, uma coroa pra você colocar no seu personagem. Vai te dar o banco de XP. O banco de XP só serve pra galera endgame. Você tem que fazer as reforges, então você não tem que ficar juntando o banco. Então aos novatos, foquem na provação normal e na intensificação normal 10-50. 10-50, que pra vocês é difícil, né? Pra gente é normal. Pra quem é de game é até super fácil a 10-50. Então esse é o recado que eu quero dar pra vocês iniciantes. Esqueçam provação destemida e heroica pelo menos daqui a um mês, né? Faça daqui a um mês, não tem problema, cara. São itens cosméticos, não vai interferir na sua gameplay. Mas sempre tem aquela exceção. O cara que é super avançado, try hard. Tem um cara que tem um amiguinho super avançado no jogo e carrega ele. Mas eu digo a galera que começa o jogo, não conhece muito do game. O Dautos é de um gênero de caçar monstro que não tem muito no mercado. Talvez o cara não tenha facilidade em fazer esse tipo de coisa. Então faça devagar. Aprenda toda a movimentação dos behemoths primeiro. E de fundo tá passando aí a primeira heroica nessa conta. E só estou fazendo essa heroica porque eu tenho experiência no game. São mais de 5, 6 anos jogando Dautos. Eu tenho experiência pra fazer esse tipo de coisa. Mas normalmente um cara iniciante não vai fazer essa heroica no mesmo tempo que eu. Só estou colocando essa gameplay de heroica de fundo. Só pra gente fechar com chave de ouro. Porque justamente a heroica na minha opinião é a última coisa a ser feita no Dautos. E na minha opinião pra você zerar o Dautos você tem que fazer a aprovação da extemida solo. Fazer super tranquilo. E você solar também a intensificação heroica. Seja qualquer uma. Mas se você já fizer a intensificação heroica radiante sozinho cara. Você já zerou o Dautos na minha opinião. Porque a intensificação heroica radiante na minha opinião é a mais difícil. Principalmente solo. E tem uma diferença entre você zerar o Dautos e não ter mais nada pra fazer. O Dautos tem muita coisa pra você fazer depois do endgame. Tem as coroas heroicas. Tem que fazer todas as armaduras e armas. Dar o surto de energia. Tem que fazer as 10 reforjas em cada arma. Completar o caminho do Slayer. Então tem muita coisa a se fazer no endgame. Vejo muita gente fazendo as 10 reforjas e falando. Acabei o Dautos. Zerei o Dautos. Na minha opinião fazer as 10 reforjas é o básico. O início pra você começar a entrar no endgame no Dautos. Vambora. Tem uns tópicos aqui muito interessantes que vão ajudar a galera iniciante. Vejo que muita gente iniciante tá sem foco nessa parte do Dautos. O caminho a seguir. Falando em caminho. O caminho do Slayer. No começo. No início do caminho do Slayer. Você vai seguindo aquela parte central. Desbloqueando as ilhas. E aí você desbloqueia a reforja. Primeira dica. Upar a arma até level 20. Todas essas dicas eu já dei na série. Quem quiser ver a fundo a cada dica. É só acessar os capítulos anteriores. Imperdível pra quem é iniciante. Vai dar um rumo absurdo. Vai dar um conhecimento absurdo pra vocês. São 5, 6 anos de experiência aí no Dautos. Pra quem não conhece. Eu sou parceiro oficial também da desenvolvedora Phoenix Labs. E às vezes eu trago conteúdo antecipado aí pra vocês. Informações antecipadas. E também trago um pouco da minha experiência no game. Eu não escondo nada. Eu sempre tento trazer. Tudo que eu sei eu já trago nos vídeos pra vocês. Depois de você upar a arma até level 20. Você tem que farmar os núcleos no evento do Alira. Redd, o que é o evento do Alira? Como eu já falei. Acessa os vídeos aí. Que tem um vídeo pra cada assunto. Depois de farmar as células. A gente tem que farmar. E criar a arma do Savit. Porque sem a arma do Savit. Não vai dar pra gente completar a nossa primeira build. Upar a arma na intensificação. Pelo menos level 5, tá? Você vai upando a intensificação. E aí você chega. Level 5 da intensificação. Sua arma estando a level 20 também. Vai ajudar muito pra você ir pra próxima etapa. Que a próxima etapa. É farmar e criar uma arma. E a luva, né? Do Malkarion. Que é o boss da intensificação elétrica. Você consegue ele na intensificação. 10-50. Que é a intensificação difícil. Depois disso, a gente vai farmar. E criar o peitoral e a bota do Frax. O boss da intensificação sombria. Então aí a gente já tá a caminho de fazer a primeira build, né? Depois a gente fazer a nossa arma do Malkarion. Ter a arma do Savit. Ter a armadura do Frax. A gente consegue fazer uma build mais ou menos. E aí a gente já parte pra reforja do machado. Antes de fazer reforja. Você tem que ter as células. Tem que ter uma build. E tem que ter uma arma do Malkarion. Minha opinião, tá? Isso vai te facilitar muito na hora de você reforjar. Red, qual build eu utilizo? Cara, tem várias builds de machado no canal. Só você acessar aí e ver qual é melhor pra você. Tem umas builds muito boas de tempestade. De farm de reforja. E farm igníria no canal. Todas as builds que estão na página principal do canal. Estão funcionando até a atualização. As ilhas partidas. O Dautress está com dois anos sem alguma atualização grande. Então as builds estão funcionando perfeitamente. Vamos falar sobre o meta. Muita gente me pergunta qual é a melhor arma. Qual é o melhor equipamento. A melhor build. Então, na minha opinião, não existe um meta absoluto, tá? Vai de gosto de cada um. Gameplay de cada um. Mas o que está mais se usando são as armas elétricas. Principalmente a do Malkarion, como eu já falei, junto com o Savit. E a Unicélula da Tempestade. Essas são as builds mais utilizadas. Seja na Heroica. Seja na Provação. E seja na parte de reforjas. Mas Red, por quê? Porque estão bem fortes, cara. A maioria dos Behemoths são telúricos. A gente segue uma rotina, né? Que a gente vai partindo em ilhas que possuem Behemoths telúricos. E a Tempestade tem dano elétrico. Junto com a arma elétrica. Então, o dano elemental no Dautress é muito forte. Mas a última ilha é Igniria. Tem bastante Behemoths telúricos. E aí junta tudo isso num pacotão e dá muito dano, né? Dano da Tempestade. Dano da arma. E como sempre eu falo, é dano, dano, dano. Minha dica para os iniciantes. Não seja afobado. Faça as coisas no seu tempo e do seu nível de jogador. Tá? Preste bastante atenção nisso. Intensificação heróica, como já falei. Provação da Estemida é conteúdo Endgame. Só reforçando aqui porque a galera não tá absorvendo o que eu tô falando na série e nos vídeos. E uma dica boa. Eu sempre tô falando o que usar, né? Dessa vez eu vou falar o que não usar. Porque eu tô vendo muita gente usando isso. Não usem armadura completa do Valomir. Armadura completa do Embermane. Completa do Riftstal, Kirit, etc. No Dautless, usar uma armadura completa é desvantagem. É mais fácil você utilizar várias outras armaduras. Por exemplo, um capacete neutro, uma luva elétrica. E aí você vai fazer uma build otimizada com muito mais dano. A ideia do Dautless é você fazer um quebra-cabeça. A build é um quebra-cabeça. Você pega o capacete de um, a bota de outro, o peitoral de outro. Você meio que pega as células que estão na armadura e os slots também. E com isso você monta uma build na sua cabeça. Ou você pega a build de alguém, não tem problema. E aí você vai inserindo as células nos slots de acordo com os benefícios que tem também na armadura. Por exemplo, a luva do Malcarion. A luva do Malcarion tem Predador mais 3 se você dá o surto de energia. Na luva dá pra você botar mais uma célula de mais 3 de Predador. Aí você já fecha mais 6 de Predador. Isso é só um exemplo básico. Então pra você fazer a sua build, você tem que conhecer as armaduras no Dautless e os seus slots. Conhecer as células. Para de preguiça e ler o benefício das células. Tem muita gente, muito iniciante com preguiça de ler. Como eu sempre falo, o Dautless, 80, 70% é só ler, cara. Então façam isso que vocês vão se beneficiar bastante. Vamos continuar aqui com as dicas de não fazer, né? O que não usar. No começo, esqueça armas ígneas, armas de fogo. Esqueçam armas telúricas, a não ser pra quebrar, tá? Sombrias e radiantes. Esqueça essas armas. Foque em todas as armas do Malcarion. Faça todas as armas do Malcarion. Machado, repetidora, golpeadora, pique. Tudo do Malcarion vinculado com o Savit. Algumas exceções que você pode vincular a arma do Drask. Pode ser o Drask normal ou o Abismo Elétrico. Façam as armas elétricas pra você reforjar nas ilhas. Mas você também pode fazer as armas gélidas. Por quê? Existe um evento em Igniria. Igniria é a última ilha do jogo. A ilha mais forte. É a ilha onde tem mais recursos no jogo. E existe um evento de fogo em Igniria. Então esse evento de fogo, se você tiver uma arma gélida, uma build com arma gélida, vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Então atualmente no Dautless você só vai utilizar armas elétricas e armas de gelo, né? As armas gélidas, principalmente nessas situações. O processo de reforja, de 10 reforjas em todas as armas, demora bastante. Então você vai usar bastante esses dois elementos no game. Como eu já falei, existem algumas exceções com builds de quebra, por exemplo, como armas do Koshai, Karabaki e Embermane, que você vai ter que utilizar pra fazer uma build de quebra. Existe outra exceção também, que é a aprovação e talvez a heroica, que você utilize também armas ígneas, telúrica, sombria e radiante. Mas pro início, se você é iniciante, esquece essas armas que eu falei. Ígnea, telúrica, sombria e radiante. Somente elétricas e faz uma lá de gelo pra você fazer o evento de fogo em Igniria, que vai ser só sucesso. Você pode utilizar uma arma que não seja lendária pra você fazer a aprovação normal. Você vai conseguir fazer de boa. Mas como eu sempre falo, cara, isso não é regra. Se você quiser ir lá e fazer uma arminha telúrica, sombria e radiante, você pode fazer, cara. O jogo é seu. Mas eu tô aqui querendo dar dicas efetivas pra você evoluir fácil e rápido no jogo. Uma coisa muito importante é os iniciantes. Preparem-se psicologicamente, pois teremos uma grande atualização em breve. Por que isso, Red? O jogo vai mudar muito, cara. Parte do que você aprendeu até agora será perdida. Então você tá jogando, se divertindo. Vai ter uma grande atualização no Dautilis, chamado As Ilhas Partidas. E aí parte do que você aprendeu até hoje, todo aquele esforço que você fez, você vai perder. Vocês devem manter o foco na parte de desviar dos ataques dos Behemoths. A movimentação dos Behemoths. Porque isso vai ser levado pra atualização. Muitos Behemoths vão ser mantidos. É claro que alguns Behemoths vão ganhar movimentações novas. Mas aí você já sabe do esquema, já sabe como vai funcionar. Vai ficar muito mais fácil. Então não adianta quando chegar a atualização ficar chorando. Ah, eu aprendi e quando eu cheguei no Endgame voltei a ser noob. Isso vai ser bom pro jogo, cara. Dois anos que o jogo não tem uma grande atualização, o jogo vai voltar à vida, né? Vai ter uma coisa muito bacana que é novidades, skins, conteúdo novo. Muita gente tá querendo isso. Não seja egoísta em pensar em si mesmo. Tem muita gente querendo que tenha realmente uma grande mudança no game. E pra você que é novato, vai parecer algo ruim, né? Essa atualização. Pô, vou aprender tudo de novo. Vou ter que aprender tudo de novo. Mas, cara, pra grande maioria do game, pra grande maioria dos jogadores, é algo que a gente está aguardando há muito tempo. E veja pelo lado positivo, né? Você vai ter mais conteúdo pra jogar, mais coisa pra se divertir. O Daughters é uma gameplay maravilhosa e muito divertida, né? Pense na diversão e esqueça um pouco a parte de ter que ficar aprendendo novamente. E é isso, galera. Espero que o Daughters volte com essa atualização aí, aos seus tempos de glória, na época do lançamento, que, cara, o Daughters tinha até fila pra entrar no jogo. Espero que tenha muito conteúdo novo, para que possamos nos divertir bastante. Essa é a ideia. Eu quero muito me divertir jogar, jogar com a galera. Não esqueçam, no primeiro comentário, tem o Discord do canal. Quando sair a atualização, tenho certeza que a galera vai jogar bastante lá. Entra lá, joga e se diverte com a gente. Assim que tiver novidade, como já falei, eu sou parceiro oficial. Talvez eu traga conteúdos antecipados, antes de sair no servidor público. Talvez antes da atualização chegarem pra vocês, eu consiga trazer conteúdo diretamente do servidor de testes aí. Com novidades, explicando e mostrando pra vocês. Eu espero muito que tenha um servidor de testes. Eu posso testar pelo menos uma semana com antecedência as Ilhas Partidas. Pra trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Bem explicadinho e mostrando as novidades das Ilhas Partidas. Então, se inscreve aí no canal. Ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Nesse nosso Nubia Pro 4.0. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos de Daughters. E não esqueçam, né? Utilizem antes das compras a tag Headshot RJ, tudo maiúsculo e tudo junto. Dá o gostei e comenta aí. Quero muito comentário, cara. Comenta aí. Eu quero saber a sua experiência no Nubia Pro 4.0. A sua experiência no Daughters. Comenta aí. Quero saber. Vou ler todos os comentários. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo de Daughters. Seja dicas, eventos, novidades e tudo mais. Grande abraço e até a próxima. Fui. E aí A gente se vê no Nubia Pro 5.0. A gente se vê no Nubia Pro 5.0.